Vambora. Acabou o dia. Meio da tarde aí. Vamos. Vamos embora. Vamos despedir aí. Matoba. Vamos despedir aí, mano. Vamos ver essa aí, irmão. Vamos despedir aí, Matudo. Vamos despedir. Valeu. Foi muito bom hoje, hein, cara? Vambora. Acelera o vermelhinho aí. Vamos lá. Acelera o vermelhinho. Acelera o vermelhinho. Acelera o vermelhinho. Vamos lá, o vermelhinho. Vamos lá. Acelera o vermelhinho. Vem, na folha. Acelera o vermelhinho. Ah, pariu. Olha aí! Nossa coragem! Ai cara! Deixa de uma coisa! Oi f*** rapaz! Olha o sanguinário bagulho aqui rapaz! Olha, 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 olha! Uuuuh! Nossa aê! Olha lá! Ai caralho! Obrigado por assistir.